Obrigado galera, 1K, show! Acompanha aí os vídeos dos amigos. Salve galera, vamos lá, piscou, gravou, vou da CW aí na área de novo, quer dizer, vou da E-Família. A gente tá aqui hoje aí, ó, por um motivo especial, com o Alexandre, chegou aí a importante marca de mil inscritos. Parabéns, meu brother, eu sei que não é fácil, então a gente tá aqui, ó, com a lembrança das camisetas que você mandou pra gente. Até o hotel tá aqui, ó, também. Uniformizado, paramentado. Raí Lima na área aí também, beleza? Tamo junto. Mais uma vez, brother, parabéns. Daíza Faleza. Exatamente, você é um cara que luta muito pelo seu canal, trabalha, batalha bastante aí. Então, mais do que merecido esses mil aí, que vem muitos, beleza? A gente vai estar sempre junto aí, contando sempre com o nosso apoio aí, beleza? Não, abraço, mais uma vez, parabéns. Fui. Beijo, parabéns. E aí, turma? Beleza? Eu não sei como é que vai ficar o áudio aí, tá? Porque, como vocês estão vendo, ó, tô nesse paraíso aqui. Tamo aqui em Timbaldo Sul, turma, Praia do Madeiro. Tô aqui com a senhora Lu, minha mãe, a família aqui. É o seguinte, acabo de receber um zap aqui do meu amigo Alexandre. E ele acaba de completar mil inscritos. Eu tô aqui já mandando esse vídeo na hora, feito o Cauta Encana aqui, pra desejar um muito sucesso. Parabéns. O canal do Alexandre aí é um dos melhores aí que a gente sabe que tá no YouTube. E tamo junto, Alexandre. Ele sabe que o bônus da XRE tá sempre presente. Eu não sei como é que tá o áudio aí por causa do vento. Mas é isso aí. Tamo junto. Quem não for inscrito aí, ó. Manda o dedo no botão do inscreva-se. Clique no sino. Deixa o like. O canal do nosso parceiro Alexandre é top. Beleza? Fiquem aí, ó, com a imagem desse paraíso aí. Tamo junto, turma. Parabéns, Alexandre. Sucesso, cara. Tamo junto sempre. Valeu! Salve, Alexandre XRE. Quero mandar meus parabéns ao seu canal, que atingiu mil inscritos pelo seu mil inscrito do canal. Mil inscritos. Alexandre, parabéns. Foi por todo o seu merecimento. O canal Alexandre XRE presenta o minuto barra o maiúsculo. Alexandre, mostrou o vlog de Camaragi, que eu admiro bastante. Parabéns, Alexandre. Seu canal ainda vai crescer muito, com milhares de inscrições, milhares de visualizações. Estou aqui na lagoa de João Pessoa, ponta do fecha de João Pessoa, curtindo o passeio de moto, nessa bela vista, gravando um vídeo especialmente para vocês. Parabéns, Alexandre. Um forte abraço. Fui. Salve, salve, galerinha do canal Alexandre XRE 300, Heróis e S. Beleza, galera? Estou aqui na Orla de Piedade, fazendo um videozinho aqui para agradecer a vocês por estar fazendo esse canal crescer cada vez mais. e parabenizar o meu amigo aí por mais essa conquista de um carro. E isso sem vocês não seria possível, né? Então a gente só tem que agradecer aí a gente que faz conteúdo aí para o youtuber. E sem vocês isso não seria possível, beleza? Vocês são demais. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Valeu, valeu. Fui. Quero agradecer aos amigos pela presença no vídeo. Valeu. Show de bola a presença de vocês aqui. De abril o canal completou um ano e agora em maio completou mil inscritos. Deixe sua mensagem aqui embaixo caprichada. As melhores. O link do canal ficará na descrição sendo divulgado. Quem quiser deixar um recado, é só acessar aqui a descrição que tem o e-mail Alexandre Underline, ZRE300, arroba, outlook.com Aí mande seu vídeo com menos de um minuto, com menos de 30 MB que eu coloco aqui no vídeo. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri